A lua cheia está no céu brilhando Enfeita o mundo com os seus raios de prata É nessa hora que apaixonado o poeta canta Quase chorando lá na janela pra mulher ingrata Mulher bonita venha nas janelas Quero que ouça minha serenada O seu desprezo é uma corrente Me deu um nó que só você desata Eu vim aqui pra lhe pedir carinho Se eu não ganhar essa paixão me mata Mulher bonita estou desenganado Quem me destrói é paixão revolita O meu remédio está em seus lábios Só os seus beijos me devolvem a vida Eu vou tirar o meu coração do peito E colocar no piso da sua calçada E dos meus braços eu vou fazer a grade A segurança da minha mulher amada E dos meus olhos vou fazer o farol Pra sua vida ser iluminada Do seu desprezo eu faço uma canção Pra enfeitar as suas madrugadas Pra terminar lhe dou a minha vida Eu lhe dou tudo pra viver sem nada Mulher bonita estou desenganado Quem me destrói é paixão revolita O meu remédio está em seus lábios Só os seus beijos me devolvem a vida O meu remédio está em seus lábios